No dicionário de um bom empresário, não pode faltar a palavra inovação. Uma pequena empresa, principalmente, para que ela sobreviva à concorrência, ela tem que estar buscando o tempo todo inovar, ela tem que estar buscando o tempo todo processos do ponto de vista de gestão ou de criação de novos produtos, para que ela consiga ter um diferencial no mercado e assim ela conseguir competir. Inovação pode ser um produto novo ou apenas aprimorar um serviço que já existe, agregando valor. Uma vez que a pequena empresa tem pouca chance de competitividade perante a uma grande empresa, a inovação passa a ser um diferencial. Ela cria uma coisa nova, traz uma novidade, traz um aspecto diferencial que vai, com certeza, trazer valor para a empresa. Elas conseguem conquistar novos mercados, se reposicionar ou se manter no seu mercado de uma forma competitiva. Vladimir tem uma empresa de segurança há dois anos. Trabalha com 400 profissionais. Para não perder espaço, está sempre de olho na concorrência e no desejo dos clientes. Hoje em dia, se você não renovar, que é exatamente inovar todo dia todas as suas ações, você não consegue sobreviver no mercado global que nós vivemos. Essa é a verdade. A empresa que não inova morre, com certeza. Isso é um fator fundamental. O planejamento e a inovação são duas coisas sempre presentes para o sucesso de uma empresa.